Voltei de viagem, fiquei uma semana off aí, descansando com a família, vocês nem perceberam por quê, porque semana retrasada eu gravei um monte de vídeo, mandei tudo pro meu editor, ele foi soltando aí durante a semana passada, só que eu tava viajando, cara, nem tava no PC, e aí o que acontece, é só eu viajar, e aí vem alguma coisa boa no CSGO, eu viajei, e o que que veio? As cápsulas do Major, e esse é um Major especial, porque temos aí o MTZ, o time que eu represento, né, pra quem não sabe, eu sou o streamer da MTZ, tem muita gente que me pergunta, enfim, é isso que eu faço, né, MTZ, eu sou o streamer. Vamos lá, hoje, eu vou abrir aqui, ó, diversas cápsulas, eu tô com uma graninha, cara, nem sei quanto que eu tô, mas ó, vou comprar, vou comprar, acho que dá pra comprar 20 aqui, dos jogadores da MTZ e da Fúria, né, e também 20 aqui dos jogadores da MBR, vai dar uma, vai dar uma grana alta aqui já, hein, mano, deixa eu ver quanto que vai dar a brincadeira, vai dar 155, eu tenho 182, aí, é muito, vou comprar 10 dos jogadores, vou comprar 10 desse, e 20 desse, né, porque a MTZ é especial, 20 não, 15, 15 tá bom, autorizar, beleza, então, já chegou aqui as cápsulas, eu também quero comprar, pegar um adesivo da logo da MTZ, né, então, agora tá 40, vai dar pra comprar mais 2, comprar mais 2 aqui, deixa eu ver aqui, ó, boa, boa, tentar pegar o adesivo da MBR, e é nóis, tô um pouco atrasado, né, tava viajando, não tinha o que fazer, mas, bora abrir cápsula, rapaziada, é o seguinte, eu tô com esse adesivo aqui, ó, do KNG, é um adesivo foil top, assinatura aqui do rei, e aí, então, como vocês sabem, todos os dias tem vídeo às 19 horas, então, amanhã, então, a primeira pessoa a comentar Major Berlin 2019 no vídeo de amanhã, eu vou mandar esse adesivo, desafio pra vocês, fiquem ligados, amanhã, às 19 horas tem vídeo, a primeira pessoa a comentar Major Berlin 2019 no vídeo de amanhã, pra ganhar esse adesivo do KNG, porque eu já abri algumas cápsulas, tá ligado, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei de viagem foi abrir algumas cápsulas, e agora eu vou abrir mais, porque eu quero um adesivo dourado, do KNG de preferência. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem me conhece, eu me chamo Rian, e vamos lá, rapaziada, abrir cápsulas, mano. Todo mês eu faço vídeo, abrir essas cápsulas. Tem as cápsulas de autógrafos e as cápsulas com a logo do time, né, mano? O objetivo aqui é pegar um adesivo dourado, de preferência de algum jogador brasileiro. Pra quem não sabe, as cápsulas tem uns adesivos azuis, que são normazinhos, né? Aqui, ó, um adesivo do Shunt. Normalzinho, né? Esse daqui é um adesivo sem graça. Tem um foil que é um pouco mais legal, ele é brilhante, reage com a luminosidade do mapa, pô, muito mais top. E tem aquele que todos nós queremos, que é o dourado, mano. Só que é difícil pegar um adesivo dourado. É muito, muito difícil. Vou fazer um juramento. Se nesse vídeo eu consegui o adesivo dourado do KNG, esse adesivo aqui, ó, que é lindo demais, mano. Nesse vídeo mesmo, eu pego essa minha Dragon Lore aqui, ó, raspo todos esses adesivos e deixo o do KNG aqui no scope. Só o do KNG. Eu raspo até o do KNG que já tá colado aqui. Raspo tudo e deixo só o do KNG no scope. Vamos lá, rapaziada. Abrir essas cápsulas, torcer pra conseguir alguma coisa bacana. Conseguir um adesivo dourado, de preferência, ó. Frit, nunca nem vi esse maluco. Essa é a real. Com todo respeito, mas eu nunca nem vi. Eu nunca nem vi, ó. Passou um douradinho que eu vi. Não sei de quem era. Conseguimos um no Cacerato. Ah, mano. Que isso? Do Cacerato tinha um 3-3-7, velho. Agora ele colocou esse gatinho. Esse gatinho aí sei não, hein, mano. Mas tá suave. É um foil do Cacerato. Já não é ruim. Tá bom. Vamos continuar aqui abrindo as cápsulas. Quero, mano, muito adesivo dourado, velho. De verdade. De preferência de um jogador da INTZ. Ó, a gente conseguiu um do KNG, mas é um normalzinho. Então, assim, nem vale a pena porque não é raro. É muito baratinho. Mais barato que a própria Cacerato. Então, não tem... Não tem por que ficar feliz. Jugi. Jugi, 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 jugi. Continuando aqui nessa saga em busca do adesivo dourado. O que a gente vai conseguir? Valdi. Joga muito. Mas eu não quero esse adesivo, irmão. Vai, bora. Sai fora. Sai fora, mano. Sai fora. É, outro do Cacerato. Ah, não, pai. Quero um adesivo dourado, mano. Quero um adesivo dourado, ó. Face crack. O que é um face crack, velho? Bora, 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 bora. Não, 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 não. É, mano. Como eu disse, é muito difícil você conseguir um adesivo dourado. Ainda mais eu que tenho, mano, muito azar com tudo que é da Valve, caixa da Valve. Tudo que é da Valve tem muito azar. Vocês viram? Não sei se vocês viram, mas mês passado eu postei um vídeo abrindo 150 caixas, né? Eu junto com o Paulinho abrimos 150 caixas da Valve e não conseguimos absolutamente nada. Então, tipo, a chance de eu pegar uma adesivo dourado aqui é quase zero, ó. A gente pega um Tyreek Foil, mas é aquilo, né, mano? Não tá legal, não tá bom. Vamos continuar tentando. Vixe, Maria. Vixe, Maria do céu. Não estamos com muita sorte, ó. Quem é esse maluco? É Foil. Tá bom, né? Menos mal. Se é Foil, é menos mal. Ó, passou um Dueliz de Dourado. Pô, o Dueliz de Dourado deve ser caro, mano. Dueliz, Liquid, melhor time do mundo. Aquele lá seria bom. Seria um lucro. Seria um lucro daorinha. Mas não deu, né, rapaziada? Vamos lá. Vamos continuar tentando. Pelo amor de Deus. Tá complicado. Tá complicado demais. Olha isso. Nossa Senhora. Bora, 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 bora. Ah, é do Fear, tá ligado? Fico feliz, pô. Quem não gosta do Fear, mas, mano, não é o que eu quero, tá ligado? Não é o que eu busco. Ó, passou do Foilenzão, veio do Nitro. Gosto do Nitro pra caramba. Joga muito. Mas eu queria um adesivo dourado, mano. Eu queria um adesivo dourado, de verdade. Eu queria muito adesivo dourado. Ó. Alexib, pô. Complicado, mano. É complicado, é complicado, é complicado, é complicado. Mas a gente continua tentando. Ô, mano. O cara... O cara fez um texto de assinatura. Pô, é o Get Right. Ele pode tudo no CS, mas... O que é isso, mano? Dá nem pra entender o que tá escrito ali. Vamos lá. Aerial. É a fonte. E nossa última tentativa, pelo menos... É, mano. Usei os danados do Foil. É. Agora abri as cápsulas que tem os adesivos com a logo da organização do time. E, mano, esses adesivos aqui... Eles têm uma variedade interessante que pode valorizá-los muito. Mais pro futuro. Que eu vou explicar já, já. Vamos abrir aqui e torcer pra pegar um da Mi BR Foil. Seria muito zico da nave Foil também. Pô. Seria legal, mas não rolou. Mais uma tentativa. Bora. Tem o Foil. Ó, hein. Sense Foil. Menos mal. Boa, boa, boa. Ense, que no último mês já foi vice-campeão. Agora, o que tem aqui é o da NTZ. Seria legal também se a gente pegasse um da NTZ Foil. E acho que dá bom. E acho que dá bom. Green Hound. É, Green Hound não é legal. Mais uma tentativa. Por favor, por favor, por favor. North. Também não é legal. Mas, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês qual que é a peculiaridade desse adesivo. Aqui, ó. Eu tenho esse adesivo da NTZ. O adesivo Hollow. Deixa eu usar esse adesivo em alguma arma. Que arma que eu vou usar aqui na K-47, ó. Eu vou colar aqui o adesivo da NTZ aqui atrás. Aí, colo aqui ele. E aí, vocês estão ligados? Os adesivos de Katowice 2014. Né? Aqueles adesivos extremamente caros. Por que aqueles adesivos são tão caros assim? Um dos motivos. Talvez até o principal motivo. É que aqueles adesivos eram totalmente clean. Então, por exemplo. Vocês estão vendo aqui. Deixa eu pegar um outro exemplo. Vai. Vocês estão vendo que esse adesivo da Green Hound. Tem o nome da organizadora do evento, né? Que é Star Lager. Onde o evento está sendo realizado. Que é em Berlim. O ano de 2019. A logo do time. E esse negócio aqui atrás. Sei lá. O que é isso? Nos adesivos de Katowice 2014. Essa parada aqui atrás não existia. Então, os adesivos eram mais limpos. Era só tipo o logo do time. E aonde estava sendo o Major. E a data. E isso é bom. A galera gostava disso. Os adesivos desse Major não são assim. Mas, temos um jeito que dá para fazer ficar igual. Que jeito é esse? Vocês vêm aqui. Na arma que tem o adesivo. Depois que você colou. Clica na opção de raspar adesivo. E você vai dar 5 raspadas. 1. 2. 3. 4. 5. Pronto. Então, agora. Temos exatamente. Apenas o logo da NTZ. Aqui em cima. Star Ladder. Que é a organizadora do evento. E embaixo. Aonde será o evento. E a data. Pronto. Top. Top. Vai. Top. Não tem como falar que não ficou top. E ficou exatamente igual, mano. Para quem acha que por conta disso. Esses adesivos vão valorizar muito. Ficaram tão caros quanto o de Katowice 2014. Não. Assim. Eles vão dar uma valorizada boa. Né. A galera. Vai preferir esses adesivos. Do que dos outros majors. Mas. Eu acredito que daqui para frente. Todos os majors. E seus respectivos adesivos. Terão. Esse. Easter Egg. Então. Vai ficar algo meio que padrão. Por isso que eu acho que não vai valorizar tanto. Mas é legal. Eu gosto. Eu acho que é muito mais bonito. Ao longo do time. Com a data. E lugar onde está sendo o evento. E a organizadora. E assim. Aquela parada ali atrás. Que é. É muito feia. Então. Voltamos aqui. Ó. Ó como fica top. Rapaziada. Mano. Eu particularmente. Gosto bastante. Cara. Gosto bastante. Né. Essa minha. A K47 Fire Serpent. Tem o adesivo da NTZ. Tem o adesivo do Cacerato. Quando. Tinha um 337 na assinatura. E não. Aquele gatinho estranho. E o. Chrome Foil padrão. Né mano. Essa aqui é a minha Fire Serpent. Eu vou manter. Na verdade. Eu não. Eu acho que eu não vou manter esse adesivo da NTZ não. Eu vou depois trocar. Por um Foil. Porque. O Foil é muito mais top. Né. Esse aqui não tem muita graça. Não reage de forma alguma. Com o Sol. Então. Sei lá. Eu não gostei. Enfim. Lembrando. Quero geral. Passando aqui no canal. No vídeo de amanhã. Que vai sair às 19 horas. Para comentar. Major Berlin. 2019. E o primeiro que fizer isso. Vai ganhar aquele adesivo do KNG mano. Tenta sorte. Tenta. 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 Que dá bom. Enfim. Rapaziada. Obrigado para quem a gente viu até aqui. Eu e eu. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Com o Shroom 337. Falou. Isso. Tenta. 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 Transcrição e Legendas por Query